Eu lembro que no começo da temporada, alguns meses atrás, a gente fez um vídeo debatendo se o Atlético era o melhor time do futebol brasileiro, se tinha o melhor futebol do Brasil, enfim, a gente trouxe alguns dados e a gente comparou exatamente com esses clubes que estão nas primeiras colocações, né, Grêmio, Fluminense e Palmeiras. E óbvio, eu acho que esses clubes que estão nas primeiras colocações, eles têm algo de especial na temporada, mas eu acho que a gente precisa falar de um Atlético que é o primeiro, porque durante boa parte da temporada, a gente tem cinco meses de temporada, basicamente, três meses de campeonato estadual e a gente tem ali já dois meses das principais competições, mas durante esses três meses iniciais, se bateu muito na tecla. O Atlético, ele tá no topo dessa lista de aproveitamento, porque tem um nível de enfrentamento menor. O Atlético tá no topo dessa lista de enfrentamento, porque tá disputando o Campeonato Paranaense e o Campeonato Paranaense é um campeonato ruim. Só que as principais competições chegam, o Atlético dá até uma certa oscilada, mas se mantém com o melhor aproveitamento do futebol brasileiro, 82% de aproveitamento. E só em ponto de comparação, mais ou menos na mesma época da temporada passada, o Atlético era um dos piores aproveitamentos, cerca de 44% de aproveitamento. Pra você ter ideia, hoje o time que tem 44% de aproveitamento, ou pelo menos perto disso, é o pior time, que é o Coritiba, nosso rival, que tem 43,5% de aproveitamento. Então, assim, eu quero começar batendo numa tecla, que eu acho muito importante, tentando entender esse fato do Atlético ter o melhor aproveitamento da temporada no futebol brasileiro, numa questão de manutenção de base. E eu acho que, assim, a gente vê, pelo menos nos seis primeiros ali, vou botar o Fortaleza nessa questão também, times que mantiveram a base. O Atlético manteve a base, o Palmeiras manteve a base, o Fluminense manteve a base, talvez o Grêmio tenha sido o time de maior mudança, mas querendo ou não, tem ali vários jogadores que permaneceram da temporada passada pra mostrar também como o Grêmio tinha um time acima da média na Série B, Botafogo manteve a base, Fortaleza manteve a base. Então, é assim, quando a gente decidiu lá no começo da temporada, não vamos nos esforçar pra trazer grandes nomes no mercado, mas vamos nos esforçar pra manter um grupo que já mostrou uma capacidade de competir, já mostrou uma capacidade de brigar por título, já mostrou uma capacidade de estar ali duelando contra os melhores times do futebol brasileiro e tendo êxito nesses duelos, eu acho que o Atlético, até agora, pelo menos, óbvio que a gente não sabe o futuro, mas até agora o Atlético acertou muito, a diretoria do Atlético acertou muito. Eu acho que, algo que eu já falei aqui várias vezes, a maior fórmula do sucesso no futebol brasileiro é a longevidade no trabalho. Você vê, por exemplo, o Palmeiras provavelmente estava nesse topo de aproveitamento aí nas temporadas anteriores, porque mantém o trabalho do Abel durante muito tempo, porque mantém a maioria dos seus jogadores ali por muito tempo. E, óbvio, isso não te impede de mudar uma peça ou outra, mas a base tá ali, o seu vestiário, ele permanece o mesmo, a mentalidade do seu vestiário permanece a mesma e eu acho que isso é muito importante, sabe? Óbvio, eu acho que esse aproveitamento faz a gente também reconhecer o trabalho do Paulo Turra. Existem muitas restrições ao trabalho do Paulo Turra e a gente falou isso desde o começo da temporada. Talvez as restrições do trabalho ao Paulo Turra sejam mais restrições. A opção do Atlético estar jogando ou estar sendo treinado por um treinador jovem, em muitos outros casos, essa opção, ela não deu certo do que propriamente dito ao Paulo Turra. Óbvio que o Turra tem um modelo de jogo que eu sei que não agrada a maioria da torcida, mas resultado e eficiência, a gente não pode falar absolutamente nada do Paulo Turra e as competições mostram isso, né? Porque não é só esse aproveitamento, a gente vê esse aproveitamento sendo refletido no sucesso que o Atlético vem tendo nas principais competições. Por exemplo, é um Atlético que foi campeão estadual invicto. O Atlético já não ganhava o campeonato estadual há duas temporadas invicto, a distância era muito maior. É um Atlético que é líder do grupo da morte na Libertadores. A gente lembra a dificuldade que a gente teve para se classificar num grupo muito mais acessível na temporada passada. É um Atlético que está no G5 do Campeonato Brasileiro e é um Atlético vivo na Copa do Brasil. Então, assim, é uma temporada até agora, uma temporada muito bem sucedida. A torcida em vários aspectos ali, ela fez uma pressão em vários momentos, que, pô, parecia que o Atlético estava com o aproveitamento do Santos, o aproveitamento do Inter, o aproveitamento do Flamengo, porque não era condizente ao que o Atlético entregava de resultados. E eu acho que também é um ponto a ser falado, né? Será que se o Atlético jogasse de maneira diferente, será que se o Atlético se comportasse de maneira diferente, o Atlético teria um aproveitamento de 82%? Será que isso não vai muito também de uma maneira, querendo ou não, um pouco pragmática do Atlético, de olhar o jogo assim? Eu preciso entregar vitórias, mas uma maneira que acaba correndo menos risco, isso aproxima o Atlético dos resultados positivos? Eu acredito que sim, sabe? E parando pra pensar também, vai de encontro a um Atlético que vem mostrando muita força, principalmente na sua casa. E eu acho que isso é muito legal a gente saber, até pensando nesse confronto que vem aí contra o Botafogo, né? Porque esses 82%, óbvio que as vitórias fora de casa, por exemplo, como o Inter e o Libertar, são vitórias fundamentais, mas muito desse aproveitamento vem de um aproveitamento absurdo na Arena da Baixada. A Arena da Baixada, eu falo pra vocês, é um dos estádios no futebol sul-americano que hoje eles têm o fator casa mais forte ali. A Arena, cara, quando qualquer time vem jogar na Arena, fica muito claro o receio que se tem de enfrentar o Atlético na Arena, fica muito claro como o Atlético se sente mais confortável na Arena, até pra virar os jogos, né? Porque, assim, o Atlético, ele tá nesse topo de aproveitamento dos times da Série A no Campeonato Brasileiro, mas também é um Atlético que tá no topo do número de viradas. Então, é um Atlético que, alinhado a isso, mostra uma capacidade muito grande também de reverter situações e a maioria das viradas acabou sendo na Arena da Baixada. Então, acho que o fator casa nesse cenário como um todo é muito potente pra botar o Atlético nesse topo. Repito, em questão de futebol vistoso, não acho que o Atlético seja o primeiro, mas se o Atlético for um clube eficiente, e eu acho muito difícil manter 82% de aproveitamento da temporada, mas se o Atlético conseguisse se manter num grau de eficiência grande, como vem tendo ao longo da temporada, até pensando em Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que se busca estabilidade, e esses 82% mostram a estabilidade, é natural que o Atlético brigue por títulos, é natural que o Atlético esteja no topo das principais competições, porque, cara, assim, mostra uma força muito grande, sabe? E acho que cada jogo ajuda a construir esse número, não é um número que acontece por atuações específicas, atuações pontuais. Mas, óbvio que o Atlético tem atuações pontuais acima da média, óbvio que o Atlético tem atuações pontuais que engrandecem esse número como um todo, mas vai muito mais de uma rotina de estar sempre ganhando a cultura do vencer, que o Paulo Turra falava tanto no Campeonato Estadual e o pessoal tirava pra piada, mas essa cultura do vencer, ela é fundamental pra que o Atlético jogue bem, jogue mal, proponha jogo ou seja reativo, mas o Atlético esteja sempre mirando a vitória. E eu acho que isso tá muito enraizado no vestiário do Atlético, né? Eu fico muito feliz porque é uma cultura que potencializa o Atlético como um todo e vem de temporadas anteriores. É uma construção de um Atlético vencedor que também passa pelo vestiário, que também passa por estar sempre buscando a vitória. Então, assim, acho que é um número pra comemorar. Espero que contra o Botafogo a gente consiga aumentar um pouco esse aproveitamento. A gente sabe que o Botafogo é um time que também tá muito bem cotado, vem de 15 jogos, eu acho, até o jogo contra o Goiás de invencibilidade também. Mas, assim, que a Arena da Baixada fale mais alto, que esse aproveitamento de 82% suba pra 84%, 85%. É difícil manter, mas pelo menos nesse intervalo dos próximos 5, 6 jogos, tentar aumentar o máximo possível pra que quando cair a gente já esteja num piso mínimo ali, sabe? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Forte abraço, parabéns Atlético, porque precisa ser exaltado tanto o grupo de jogadores quanto o trabalho do Paulo Turra, porque são números realmente bem expressivos. Tchau.